Acesse a nossa plataforma www.matematicare.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Vamos resolver a questão 146 do Enem 2015 PPL, ou Enem Segunda Aplicação. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas, se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de quanto? Pause o vídeo, tente você pensar. E se isso não bugar a sua mente, eu vou dar a solução agora para corrigir esse problema. Aqui é o seguinte, olha, ele quer saber a probabilidade da aula ocorrer no domingo. Para a aula ocorrer no domingo, precisa chover, vou botar aqui, chover no sábado, certo? E não chover, vou botar aqui, não chover no domingo. Acabou ficando junto aqui, mas desconsidera. Então, qual é a probabilidade de chover no sábado, amiguinho? Olha só. A probabilidade de chover no sábado, ele já me diz aqui no problema, é de 30%. Então, aqui eu tenho 30% de chance de chover no sábado. E de não chover no domingo é de quanto? A de chover é de 25%. Então, a probabilidade de não chover no domingo é de 75% para poder completar ali os 100%. É ou não é? E, portanto, o que a gente precisa é que chova no sábado e não chova no domingo. Quando a gente tem um E, quando a gente vai fazer esse cálculo aqui de probabilidade, tem um E, a gente multiplica. É isso aí. Se fosse OU, a gente iria solmar. Mas, como é um E, a gente multiplica. É só um lancezinho aí para você nunca mais esquecer. Portanto, eu vou ter aqui 30% vezes 75%. Isso daqui vai ser a mesma coisa que 30 vezes 75, que vai dar aqui 3 vezes 75, dá 225, com mais um zerinho ali, 2250, dividido por 100 vezes 100. Eu não efetuei essa multiplicação pelo simples fato de eu precisar da resposta em porcentagem. Então, vou simplificar um 100 aqui. Como é que eu faço isso? A vírgula que está aqui no finalzinho do 2250, ela vai andar duas casinhas para a esquerda. Então, vai ficar 22,50 dividido por 100. Beleza? E isso é a mesma coisa que 22,5%. E, portanto, a resposta aqui, da letra C de caraca! Compreendi a solução, ela não bugou a minha mente, graças ao professor Rafael Procópio. E com ele, eu vou junto, rumo a minha nota alta no Enem. É isso aí. E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa. Beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.